Oi, quero mostrar pra vocês uma dica bem legal aqui do tablet da Samsung Se você quiser gravar a tela dele, você faz o seguinte Você vem aqui, ó, opa Tá vendo? Nessas configurações tem tanto o gravador de tela quanto capturar a tela, tá? Se por acaso no teu não tiver, você pode vir aqui, ó Ó, editar botões, você vem aqui no editar botões Acha o botão que você quer, por exemplo, criar uma nota, né? Botões disponíveis Clico aqui no botão e trago ele pra cá Aí já tá concluído, já crio esse botão também Mas no caso, o que eu quero mostrar pra vocês é o gravador de tela, né? Então você vem aqui e você pode gravar a tela do seu PC Gravador de tela, iniciar gravador de tela Você escolhe som nenhum, mídia e mídia e microfone É, cuidado só, né? Que nem eles falam aqui Que você pode, sem querer, tá gravando a sua senha Algum detalhe, alguma coisa Então toma cuidado com o que você for gravar também, tá? Eu escolhi mídia e microfone Venho aqui, ó, iniciar gravação Tem uma contagem regressiva Pronto, agora tá gravando a minha tela Por exemplo, se eu for querer mostrar, fazer um tutorial aqui De como usar alguma coisa no sketchbook Ou qualquer outra coisa que vocês queiram gravar a tela Pronto, tá aqui Já gravei a minha tela Venho aqui, ó Toque para interromper a gravação Cliquei aqui E a gravação foi salva Agora, se eu vier no meu aplicativo no Galeria Vamos vir aqui no Galeria Tá aqui a gravação que a gente acabou de fazer Ó lá Legal, né? Gostaram? Então, se inscrevam no meu canal Compartilhem Que aqui é tudo muito bem rápido Sem encheção de linguiça Várias dicas para vocês, tá? Suzaneasbeckart.com Tchau